Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andrade Van e vocês estão no canal Pedreiro Mineiro. Se não for inscrito, eu te convido a se inscrever e começar a nos acompanhar aqui no YouTube. Tudo bem pessoal? Peço encarecidamente também o seu like, porque é apenas um clique para você, mas é de grande valia para o nosso trabalho, visto que através do like que vocês falam se gostou do conteúdo. Eu sou pedagogo, estou atuando como professor da educação básica aqui no meu município. Atuei também como recenseador no Censo Agropecuário de 2017 e falamos do IBGE aqui desde 2019. Então se você quer passar no IBGE, este é o canal preparado para você. Temos centenas de vídeos relacionados ao assunto. Temos bastante vídeo-aulas pessoal de conhecimentos técnicos, temos vídeo-aulas de matemática, português e tudo mais. É só você pesquisar aí que você vai encontrar só te esperando, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre posto de coleta. O posto de coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. Nele, reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento e da coleta de dados de uma determinada área. Aí você pergunta, quem é esta equipe? Por quem é formada essa equipe que fica encarregada por esse gerenciamento? Pois bem, preste bastante atenção que eu destrinchei direitinho aqui para vocês. Mas se vocês não deixaram o like aí ainda, não esqueça, tá? Já deixa o seu like aí. Essa equipe pessoal, ela é formada pelo agente censitário municipal, que é o ACM. Ela também é formada pelo agente censitário supervisor. Esse ACM, ele é o que comanda o município. Repara bem no nome, agente censitário municipal. É ele que comanda toda a coleta de dados ali dentro do município. É ele que vai fazer esta ligação com as autoridades do município, junto com o IBGE. Ele também vai supervisionar o ACS e vai supervisionar também o recenseador. Mas essa supervisão do recenseador ficará mais ao encargo do ACS. O ACS é o agente censitário supervisor. O próprio nome já fala, agente censitário supervisor. Fica na supervisão dos dados que o recenseador traz do campo. O recenseador, ele trabalha no campo. Ele trabalha nos setores. Ele vai no campo, pesquisa, traz as informações todas, de todos os moradores. É o recenseador que faz o contato entre os moradores e o IBGE. Então ele traz todos os dados dos moradores. Passa para o ACS. Este ACS, ele vai supervisionar o trabalho do recenseador. Vai ver se não ficou setor para trás. Vai ver se não ficou moradia para trás, sem fazer o levantamento de dados. Vai ver as pesquisas que trouxeram, se está tudo de acordo com as configurações exigidas pelo IBGE. Então esse ACS, ele vai ao supervisor do recenseador. E esses três faz parte desta equipe que trabalha no posto de coleta. Então o posto de coleta, ele é feito temporariamente até durar o censo. O IBGE vai alugar uma casa no seu município. E esta casa vai ficar sendo posto de coleta até durar todo o censo. Por isso que fala temporariamente. Assim que o censo terminar, o posto de coleta é desfeito. A casa é voltada ao normal para o dono e assim vida que segue. Então grave bem. Agora nós vamos trazer uma questão que foi aplicada lá no teste de homologação de equipamentos e sistemas do Censo Demográfico de 2020, lá no Rio de Janeiro. Esta questão é de número 35 e vai falar sobre o posto de coleta. A questão diz o seguinte pessoal. Sobre o posto de coleta, é correto o que se afirma em... Se você não deixou seu like ainda aí, é um momento oportuno de você deixar ele, tá bem? Então vamos lá. Segue as opções de respostas a seguir. O posto de coleta é o local de trabalho criado permanentemente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. Esta questão está errada, porque o posto de coleta é criado temporariamente, não permanentemente. Então vamos ver a questão de letra B. Durante o seu trabalho de coleta de dados, o recenseador ficará lotado em um local móvel, chamado de posto de coleta. Essa questão pessoal sobre a responsabilidade ainda do IBGE. Essa questão também está muito equivocada, porque fala um local móvel. E o pessoal, além de não ser o posto de coleta, além de não ser móvel, ele é imóvel, ele é fixado em um local. Ele ainda também não é o local de trabalho do recenseador, mas sim de toda a equipe. Então vamos lá. Letra C. No posto de coleta, reúne-se a equipe encarregada... Preste bastante atenção nesta questão aqui. Se não deixou seu like, deixa aí. No posto de coleta, reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento e da coleta de dados de uma determinada área. Esta pergunta, na verdade, esta afirmação está correta, porque o posto de coleta, onde a equipe vai gerenciar toda a coleta de dados, está alocada. É lá no posto de coleta que está o ACM, está o ACS e também, de vez em quando, está o recenseador. Então, estes três formam esta equipe que está encarregada do gerenciamento e da coleta de dados. Por isso que fala gerenciamento. Quem é que vai gerenciar a pesquisa? É o ACM e o ACS. E quem é que vai coletar os dados? O recenseador. Então, por isso que estes três juntos formam essa equipe de gerenciamento e de coleta de dados. A nossa questão certa é a letra C. Vamos ver a D. Posto de coleta é o local de trabalho do recenseador, onde realizará a coleta de dados? Errado. O recenseador vai realizar a coleta de dados nos setores, não no posto de coleta. Posto de coleta é o local de correção destes dados, tudo bem? E por último, letra E. Posto de coleta é a representação gráfica do setor censitário. Estamos aqui bastante equivocado também, visto que esta representação gráfica dos setores são os mapas em papel e digital também. Não é o posto de coleta. Então, se você gostou deste vídeo, deixa seu like, comente e compartilhe aí nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu me chamo Andrade Van. Vocês estão no canal Pedreiro Mineiro. Lembrando que seu like é de grande valia para o nosso trabalho. É o seu like que vai dizer aí se você gostou ou não do nosso conteúdo. Então, se você aprovou este conteúdo aqui, já clica aí se não clicou, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal e comece a nos acompanhar aqui no YouTube. Vamos estar trazendo vídeos todos os dias para vocês. Grande abraço. Nos vemos nos próximos vídeos. Sem falta. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho